Quanto tempo que eu perdi sozinho aqui pensando nela, pensando nela Coração tá disparado, não aguentei, liguei pra ela, liguei pra ela Não me atendeu, mandou mensagem, já sei o que aconteceu O encanto acabou, agora fudeu, me deu um fora Falou que não rola, que era pra eu viver a minha vida agora Entendo a situação, não é bem assim Nós terminou, então tá de boa, melhor pra mim Não dá um tempo, deixa rolar O que o tempo levou, não vai mais voltar Entendo a situação, não é bem assim Nós terminou, então tá de boa, melhor pra mim Não dá um tempo, deixa rolar E que o tempo levou, não vai mais voltar E que o tempo levou, não vai mais voltar E que o tempo levou, não vai mais voltar DJ Fiuza, porra Deluca, 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 porra DJ TG da Inistan A família Inistan tá foda Tá comendo as pereca tudo, né? Quanto tempo que eu perdi sozinho aqui pensando nela Pensando nela Coração tá disparado, não aguentei Liguei pra ela, liguei pra ela Não me atendeu, mandou mensagem, já sei o que aconteceu O encanto acabou, agora fudeu Me deu fora, falou que não rola Que era pra eu viver a minha vida agora Entendo a situação, não é bem assim Nós terminou, então tá de boa Melhor pra mim Não dá um tempo, deixa rolar O que o tempo levou, não vai mais voltar Entendo a situação, não é bem assim Nós terminou, então tá de boa Melhor pra mim Não dá um tempo, deixa rolar E que o tempo levou, não vai mais voltar E que o tempo levou, não vai mais voltar E que o tempo levou, não vai mais voltar DJ Fiuza, porra Deluca, 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 porra DJ TG da Inestã A família Inestã tá foda Tá comendo as pereca tudo, né vacina Röcão A família Inestã A família Inestã E o time vem mais targeted Até a próxima A família Inestã